Em um outro levantamento mostra que aumentou a lista de empregadores flagrados explorando mão de obra escrava no Brasil. Foram incluídos mais de 118 infratores. A gente fala agora ao vivo com a repórter Ana Gabriela Salles, que tem as informações. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. Depois da atualização, o cadastro passa a conter o nome de 398 infratores. Eles que agora fazem parte da que é conhecida popularmente como lista suja e podem sofrer restrições. Eu vou conversar agora com o chefe de fiscalização para erradicação do trabalho escravo, Alexandre Lira. Boa noite, Alexandre. Bom, que tipo de infração esses empregadores cometeram para motivar a inclusão no cadastro? Boa noite. Estamos tratando de situações que ofendem, que agridem, que rebaixam os trabalhadores. São situações gravíssimas. A ausência de instalação sanitária, permitindo que os trabalhadores façam as necessidades básicas de excreção ao redor de um acampamento. Condições desumanas de alojamento, inexistência de água potável, jornada exaustiva, aquela que mata pela intensidade ou quantidade de horas laboradas sem descanso. Então, são situações que não são meras irregularidades, são gravíssimas. E quem tem acesso a esse cadastro e pode provocar algum tipo de sanção a esses infratores? Acesso a essa informação qualquer cidadão tem no site do Ministério do Trabalho e Emprego. E os órgãos, os bancos públicos impedem a tomada de crédito desses infratores. E também o mercado vem se organizando para evitar transação comercial com esses empregadores infratores. E como é que é o processo de inclusão ou exclusão do nome na lista dos infratores? Por quanto tempo eles ficam nessa lista? É decorrente da ação fiscal que caracteriza o trabalho análogo do escravo. Autos de infração são lavrados pela inspeção do trabalho. A situação é desenvolvida com contraditório ampla defesa. O empregador pode empugnar os autos, tem direito também a um recurso caso não tenha uma decisão favorável. Ao final do trânsito julgado desses autos, a decisão continuando desfavorável ao empregador, ele está apto a ter seu nome incluído no cadastro. Ficará por um período de dois anos, período no qual ele será monitorado, não havendo residência e pagando todas as multas, ele pode sair ao final desse período de dois anos. Então as visitas são em loco, né? Exatamente. Nós recebemos denúncias, fazemos um mapeamento, um rastreamento, e a caracterização é ocorrida com a presença da inspeção do trabalho, seus parceiros, Ministério Público do Trabalho, Força Policial, para caracterizar. Muitas denúncias não se justificam tão somente pela leitura e outras não se justificam na presença da inspeção do trabalho. Obrigada pela participação ao vivo. Bom, eu conversei aqui com o chefe de fiscalização para a erradicação do trabalho escravo, Alexandre Lira, e a lista completa com os nomes dos infratores em todo o país, principalmente nos estados do Pará, Mato Grosso e Goiás, que tem o maior volume, está no site www.mte.gov.br. Renata, Ana Gabriela, obrigada pelas informações.